Bom turma, Valtra BH194 Hightech, tá? Fazer um vídeo especial aí mostrando esse trator pra vocês, já que ele é um dos maiores tratores que tem aqui na feira E é a primeira vez que eu tô vendo esse trator ao vivo, tá pessoal? Aqui na minha região não tem esse tipo de trator, tá chegando agora Tá, olha o padrão Olha esse design, pessoal Olha isso Essa entrada de ar dele aqui na frente O design desse capô Olha isso Sistema aí de suporte dos contrapesos Tração dele é ZF, tá pessoal? Olha aqui por baixo onde é presa a tração Sistema de contrapeso embaixo E sisteminha aí de contrapeso na frente Olha só Show de bola, hein turma Sistema de rodado dianteiro 18-426 Paralaminho dianteiro Tanque de combustível Esse trator tem 195 cavalos Motor AGCO Power Eletrônico Aí, olha Sistema aí de filtragem combustível Mais um sistema aí Sistema de filtragem combustível Temos aqui o filtro do óleo do motor Provavelmente aqui Abastecimento do óleo de transmissão Variante de nível de óleo Chave geral eletrônica A escada lá é mesclada dentro do tanque Cabine Cabine original do BH Tá tudo Olha aí que napa de motor Acociso Power Sistema aí de alternador Motor de partido A napa de motor de partido Sistema de transmissão também É uma mesa Olha aí o tamanho do tanque Caixinha de ferramenta Aqui tem braço de metal Em cima do paralame Olha aí o pneuzão traseiro Exato Olha isso Deu 24, 5, 23 Primeira vez eu tenho que ver Essa numeração de pneu Sistema de eixo passante Olha pessoal Esse aqui é um sistema que eu acho Melhor sistema de eixo Que tem Sistema tipo flange Existe o pessoal duplo Trator com sistema tipo flange Flange não fica lá muito seguro não Sistema de levante hidráulico Olha a napa de barra de tração Que troço de fundamento Eixo tomada de potência Terceiro ponto Abastecimento aí do óleo do sistema Válvulas BCR Praças do sistema hidráulico Olha pessoal Tuse Sistema aí de pistão Pistão auxiliar Temos aqui também os coxins da cabine Armazenamento do A água do para-brisa Temos aí o sistema de suspiro Da transmissão A pit de ré Que geralmente o pessoal Tira fora A gente também tem o Reservatório do óleo Que pinga Das válvulas BCR Aí ó Sinaleiras Tem quatro faróis de serviço No topo da cabine Trazer Tratório filé Filé mesmo Aí ó Tá passando um pouco rápido Tá pessoal Porque esse meu gimbal Chupou a bateria do celular E se eu vacilar Eu não vou poder gravar Olha aqui Que troço de fundamento Em cima A cabine Também tem uns quatro faróis Na frente Um no topo Mais um farol do lado Sistema de escapamento Os farolzinhos aí também Eu acho muito bonitinho Essa frente dele Vamos dar uma olhada Dentro da cabine dele agora Pessoal aqui O sistema é o outro Tá O sistema de cabine Aqui É o outro patamar Aí ó Pisa lá embaixo A direção já desce Painelzinho aí Com aquele plástico Que todo mundo adora tirar Quem nunca gostou De tirar esse plástico Aqui De quando compra Uma coisa nova Temos aí Sistema de Limpador de para-brisa Buzina Sistema de luz alta Faróis Temos setas direcionais Aqui também Esse trator É sistema de Reversor eletro hidráulico Tá Tá Pra frente Pra trás Neutro Aqui você liga Algum sistema De luz Tá Sistema de alerta Tá Esse botãozinho Aqui turma Vocês não vão estar vendo Por causa do sol Tá Esse botãozinho Vocês conseguem Mudar a função Daquela tela Lá na coluna Aqui tem uma tela Tá Vocês conseguem mudar A função Ali naquele botãozinho Beleza turma Aqui o sistema de câmbio Powershift E eletrônica Tá É uma eletrônica Mais powershift Você consegue fazer A troca de marchas Tanto pisando No pedal Da embreagem Quanto na embreagem Aqui atrás Tem um botãozinho Tá Todo mundo Acho que Mais ou menos Sabe que tem um botãozinho Traz esse estator da volta Tu pressiona Tu pressiona E puxa Tu consegue soltar A embreagem Tá Soltar a marcha E aqui Sem o sistema Sem o sistema De embreagem Tu consegue Baixar Levantar e baixar A marcha Nesse aqui E aqui as gamas Tá pessoal Tá São três gamas E É uma marcha Mais três Eu acho Na eletrônica Tá Três ou quatro marchas Na eletrônica Cada Cada gama A e B Beleza turma Vamos ver se eu ligo O painelzinho De aqui Pra vocês verem Tá Eles disponibilizaram A chave Aqui pra gente Ó lá Assim que tu liga O painel Automaticamente A coluna ali Também já liga Tá turma Ó Tem as luzes Principais ali Que é pressão de óleo Tem sistema De freio de mão Bateria E pressão É sistema Do óleo Da transmissão Tá turma Geralmente O pessoal não sabe O que é aquela Aquela Luzinha ali Que tem Aquela engrenagem Zinha Um pinguinho E a duas setinhas O sistema de óleo Da transmissão Tá Vamos ver o que mais Aparece ali Temos Tração Bloqueio Cinto de segurança Tá É um painel assim Super completo Muito bonito Esse painelzinho Da Valtra Aqui a gente tem Acionamento Das válvulas VCI Tá As três As três palancas Da VCR Isso eu mostro Aqui pra baixo Temos acelerador de mão Eletrônico Memória de aceleração É Aceleração mais e menos Tá Da memória É sistema de levante hidráulico automático Sistema de levante hidráulico Tá Aqui ó Aqui a gente tem Velocidade do levante hidráulico Tá Aqui você consegue Aumentar a velocidade Que o hidráulico Levanta e baixa Tá Aqui o sistema Tanto numa posição Você consegue deixar Pra ele mudar a marcha automático Você Regula uma rotação do motor E ele que chega na rotação Ele vai mudar a marcha automática E se você deixar em outra posição Você clica nos botões Ou faz a marcha manualmente Entenderam pessoal Sistema de levante hidráulico Limpador traseiro Esses aqui são sistemas de altura Profundidade do hidráulico Sistema de flutuação Tá Equipamentos de flutuação hidráulico Equipamentos de profundidade Tá Equipamentos que trabalham dentro e fora do solo Tá pessoal Beleza Aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts Aqui você muda pra 540 Ou 1000 RPM Na tomada de força Tá pessoal Tomada de potência lá Atrás Aqui Na parte de cima da cabine A gente tem Espera pra o rádio Espera pra mais botões Mais espera Aqui a gente tem O sistema de chute de ar-condicionado Tá Ele ainda sai Ar-condicionado em cima Tá Sai ar-condicionado aqui em cima Na beirada Aqui O sistema de ar-condicionado É nesse lado Tá pessoal Diferente dos outros Tá troco sempre do outro lado Tá Olha que filé de ar-condicionado Aqui a gente Que você consegue abrir Essa janela Tá Tem um porta-treco Porta-copo Aqui você tem Freio de mão Tem aqui o sistema Do banquinho Do acompanhante Tá Trator aí que Passa comentários Trator de fundamento mesmo É uma pena eu estar com pouca bateria Aqui pra não poder mostrar Mais detalhadamente Sistema de acelerador Pedais de freio Sistema de embreagem Tá pessoal Olha aí Lá embaixo você pisa Pra direção baixar Show de bola hein turma A gente tem uma luzinha Beleza turma Acho que aqui dentro da cabine Mais ou menos é isso A tampa traseira você sabe A tampa traseira abre Show de bola mesmo Um trator que eu ainda quero Trabalhar se Deus quiser Mostrei mais ou menos o trator pessoal Que eu ainda tenho que gravar o vídeo Da Meridia lá da Jacto E eu tô só com 33% da bateria Esse gimbal suga a bateria do celular Mas é um trator que dispensa comentários turma E já avisando vocês Que depois da plantação Eu vou fazer uma visita Para as concessionárias Valtra, Massa e Fergo New Holland E a gente vai conseguir Trazer um conteúdo mais diversificado Aí pro canal Beleza turma Mais uma passadinha rápida Olha aí Filé Fileto Quero agradecer já o pessoal da Valtra Também que me disponibilizou material Me deu a chave do trator O trator abriu tudo para a gente gravar A Valtra está sempre apoiando muito bem Os influencers aí Que gostam de gravar Então muito obrigado aí pessoal Pessoal então esse foi o vídeo aí Do trator da Valtra Eu queria ter mostrado melhor Mas senão eu vou ficar sem bateria Para conseguir gravar o resto dos vídeos Que eu quero fazer hoje Que é o vídeo da Meridia A plantadeira da Jacto aí Beleza turma? Um forte abraço a todos então E até a próxima Tchau 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 Obrigado.